O encontro acontece na capela da Casa de Formação Divino Mestre, que é a maior e possibilita o distanciamento para evitar o contágio do coronavírus. O pregador é Dom Aparecido Donizete de Souza, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. A nossa compreensão é essa, é Cristo que continua presente, agindo na e por meio da igreja, então na pessoa do presbítero e por meio dele também. Mas aí sem tirar presente que o presbítero é um homem, é um ser humano. Por isso nós já rezamos também a questão das fragilidades que nós carregamos. O retiro segue até a sexta-feira com a reflexão sobre a vocação e caridade pastoral. Nós estamos a serviço da caridade de Cristo, que é o amor. A evangelização se resume nisso, nessa prática e na vivência do amor. O anúncio de Jesus Cristo é a justiça, o amor, a misericórdia. Então nós, ministros ordenados, precisamos de vez em quando parar e rezar esta vocação que nós temos. Ao longo do ano, acontecem vários encontros como esse, com a participação de padres diocesanos e religiosos. O retiro é promovido pela Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, para debater a religiosidade sacerdotal. Também para refletir um pouquinho sobre a nossa caminhada, a partir do nosso interior, sempre iluminados pela palavra de Deus. Todos os anos, agora, claro, mesmo em tempo de pandemia, nós nos reunimos para refletir sobre a nossa caminhada, com todos os cuidados que nos são pedidos também. Muito bem.